Meu nome é Larissa, eu sou mãe do Gabriel, de 8 anos, e do Luca, de 13. Luca nasceu em 2007, com uma cardiopatia chamada defeito do séptico atroventricular. Luca nasceu sem diagnóstico, a gente percebeu na primeira consulta com a pediatra, e a partir daí confirmamos, né, com o ecocardiograma. Na época, eu fiquei realmente muito assustada, me perguntando por que eu, por que ele, o que eu tinha feito de errado, né, eu não sabia que uma criança podia nascer com um problema cardíaco, não conhecia ninguém que tinha passado por isso. E tudo isso junto me fez viver muito mal, os primeiros meses com o meu filho. Eu tinha muito medo, eu não sabia nada sobre o assunto, a internet não tinha o poder e as informações que tem hoje, eu não encontrava nada. Encontrei uma ou outra coisa, assim, muito trágica, né, que só piorou o meu estado. Vivi mal os primeiros meses com ele, porque eu tinha medo de perdê-lo. Eu achava que a cirurgia era extremamente difícil, que as crianças não sobreviviam, e que não existia ninguém que vivia com isso, né. A amamentação foi muito difícil, ele teve muita dificuldade pra mamar, pra ganhar peso, a introdução alimentar também foi complicada. E nesse processo todo, eu me senti realmente sozinha, por não conhecer outras pessoas que tinham passado por isso, mas também por não ter encontrado profissionais que me ajudassem, né, diferente do que muitas vezes é hoje. Eu percebi desde o início que eu precisava ser mais ativa, que eu precisava entender o que meu filho tinha, quais consequências podia ter pra vida dele, e como buscar ajuda. Lucca, então, foi operado aos seis meses, ele realmente não ganhava peso, tava tendo muita repercussão, e os médicos decidiram, então, operar. Quem já passou por isso sabe, o momento da cirurgia é surreal. É indescritível o que a gente sente naquele momento, de entregar o filho na porta do bloco cirúrgico, mas graças a Deus foi tudo bem, a cirurgia correu bem, ele se recuperou muito bem, e foi o início de uma vida nova pra todo mundo. No hospital, eu conheci uma criança que já tinha cinco anos e tinha passado o tempo de operar. Ele tinha vindo de um país subdesenvolvido, pra quem não sabe, eu moro na Itália, já morava, tive o diagnóstico no Brasil, depois voltei pra casa pra fazer o tratamento, e essa criança tava ali sendo estudada, porque já não sabiam mais o que fazer com ela, né? Ele tava muito debilitado, já não andava, e esse fato me marcou demais. Isso foi o impulso pra eu tentar descobrir como que era no Brasil essa situação. E, realmente, no nosso país não tem tratamento pra todas as crianças, existe um déficit de 70%. E, também, nessa ocasião, eu conheci outras mães, como eu, me inscrevi numa rede social chamada Orkut, foi lá também que eu conheci a Jana, foi lá que eu fiz um grupo de amigas, foi lá que nós começamos a mobilizar o cenário brasileiro, pra que os governantes olhassem mais pras nossas crianças. Nesse tempo, eu trabalhei ajudando muitas mães, e isso durou mais ou menos 10 anos, e com dois anos de pausa, em 2019, eu e a Jana iniciamos esse processo. Eu acredito muito que a mãe informada é uma mãe que cuida melhor do seu filho, que consegue buscar o tratamento correto, não só na questão cirúrgica, mas em outras coisas que a criança cardiopata pode ter. A gente quer levar o máximo de informação possível pra o máximo de mães possível. Eu vivi na pele o que a falta de informação pode fazer na vida da gente. Tudo era muito mais difícil pra mim do que realmente era. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria vivido muito melhor aqueles primeiros meses com meu filho, e até os anos que vieram depois, porque os problemas continuam, os desafios continuam, né? Quando a família tem conhecimento, quando a família sabe o que realmente a criança tem, quais as consequências disso pra vida dela, quais os sintomas observar, o que pode, o que não pode, todos vivem melhor, né? A mãe passa a ficar mais serena, o ambiente em casa é muito mais gostoso, e a criança pode ter aquela famosa vida normal que a gente tanto quer. Música Música Legenda Adriana Zanotto